Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ai, ai, ai Ô Nemo, você viu o Malfoy hoje? Não, 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 não Você viu o Claudinho, onde ele tá? Não, não Ai, que engraçadinho O Claudinho tá todo engraçadinho É, olha, o Claudinho tá engraçadinho Mas quem é o peixe palhaço é o Nemo Ai, que engraçado Tô brincando, Nemo Você é meu parça, cara Não, não, não gostei de uma pinata, não Ai, beleza, né? Deixa eu ver se as armas do Drácula tá aqui Olha É, se eu não ajudar ele, eu vou ter que escolher uma dessas armas Então é melhor eu ajudar o Drácula Porque, olha, eu tô encrencado demais se eu não ajudar ele Ô Malfoy! Cadê o Malfoy, velho? Cadê o Malfoy? Malfoy! Ele não tá aqui Ai, será que ele saiu de novo com a namoradinha dele lá, a Helena? Mas pra onde será que eles foram novamente? Malfoy! É, pelo jeito ele não tá... Ó, o cachorro do vizinho escutou Mas o Malfoy não tá em casa O cachorro tá, mas o Malfoy não Ai, tá, velho Vamos lá Ahn... Deixa eu ver se ele tá aqui no banheiro Malfoy! Não tá também Caramba, velho Eu já sei onde ele pode tá Se ele não tá em casa Vamos ligar os pontos Vamos colocar os pontos do Z Se ele não tá em casa Significa que ele saiu com a Helena Se ele saiu com a Helena O lugar que ele mais leva as namoradinhas dele É o parque A roda gigante Então pode ser que ele esteja lá Já sei Eu posso dar uma voltinha lá E talvez eu encontre ele lá Talvez não Talvez eu encontre alguém lá E eu posso perguntar Se eles viram o Malfoy Caso eles não viram Ai, a gente tenta procurar no cinema No shopping Em algum lugar Se bem que shopping à noite não funciona, né? Mas a gente tenta procurar Vamos tentando, né? Mas ok, vamos lá Vamos chegar lá no parque Na roda gigante E ver se a gente encontra alguém Ou alguma coisa sobre o Malfoy Que eu preciso muito da ajuda dele Porque o Drácula O Drácula me ameaçou A me matar Se eu não ajudar ele Naquele negócio de lobisomem E também não vai deixar eu namorar a filha dele E se eu não ajudar ele Ele não deixa eu namorar a filha dele E me mata Se eu ajudar ele Talvez eu fique com a filha dele E ele não me mata Então eu tenho que De um jeito ou do outro Ajudar ele Mas tem uma coisa Pra mim ajudar ele Eu preciso que o Malfoy Também ajude Porque ele falou Que ele precisa do Malfoy Então Por isso que eu estou atrás do Malfoy 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 A Helena está ali Que estranho Helena Oi Tudo bem? Tudo O que você está fazendo aqui sozinha? Ai eu estou esperando o Malfoy Por que esperando o Malfoy? Não sei Ele desapareceu Mas ele estava com você? Não A gente tinha combinado de vir aqui Ele me ligou Ele falou que estava saindo da casa dele agora Ele falou que estava vindo para cá Estranho Porque eu estava lá em casa E ele não estava lá Então quer dizer que não foi ele que me ligou? Olha Faz exatamente umas duas horas Assim que o Malfoy saiu Ai Malfoy Ali Cadê? Ai não é Eu vi um garoto com cabelo branco Eu achei que era ele Cadê? Ele estava ali Ah ele correu Correu para onde? Ali perto daquela Aquelas casas onde fica o bolo Ah ali Ali vi ele Vi ele Tá tudo bem Pelo jeito ele é vampiro E ele tem meio que uns chifres Ai eu achei que era o Malfoy Olha é o seguinte Helena Eu Já que o Malfoy não está aqui Eu vou ver o que esse cara quer E se ele for do mal Eu Eu te protejo Tá bom? Até o Malfoy chegar Ai ele está olhando para cá Ei cara Quem é você? Ai Será que ele vai querer se manifestar? Ai não sei Ei cara Ai ele pulou Ai O que você quer? Se afaste dela Ah por que se afaste dela? Quem é você para falar para mim se afastar dela? Você não me conhece Ah e nem quero conhecer Não preciso te conhecer para te dar uns murros Tenta a sorte então Quem é você cara? Eu Eu sou filho do Drácula Hã? Como assim? Filho do Drácula Você não me conhece não é mesmo? Então eu não cheguei perto E daí? Todo mundo conhece meu pai Só que eu sou muito mais forte que ele Você é mais forte que seu pai? Sim Então porque Eu não posso falar o negócio do lobisomem Oi garota Oi Ei sai de perto dela Ela é namorada do meu amigo Vai cai fora Então ela tem namorada? É Ela tem namorado sim Vai vai cai fora Mas eu não tenho ciúmes de namor Se ela tem namorado Eu não perguntei Mas é para você cair fora Você vai me obrigar a sair daqui? Meu amigo Eu vou contar para o seu pai o que você está fazendo Pode contar para ele É Vai ô filhinho de papai Vai embora Vai Cai fora Ai você vai embora daqui Ai Helena Pelo jeito esse moleque Ele tem muita graça com você O Malfoy precisava chegar logo Para mim ele dá um basta nesse moleque Ai lá vem ele de novo Só que tem um problema Helena Ele é filho do Drácula Então se eu machucar ele O Drácula vai ficar muito bravo Agora eu não sei se ele é um Um filho amado pelo Drácula Ou um filho que briga com o Drácula Olha eu conheço ele Ah você conhece ele? Sim Ele já estudou junto comigo E ele sempre gostou de mim Mas eu nunca dei bola para ele É porque ele é Sabe aqueles garotos Que só gostam de ficar arrumando briga? Sabe por causa da sua força bruta? Ah tá Entendi Mas você sabe se ele e o pai dele São muito chegado Ou eles brigam muito? Ah Eles são muito chegados Porque Desde quando ele nasceu O Drácula sempre treinou ele Para ser um vampiro muito forte E por causa disso Ele se acha muito Só por causa da sua força Tá Entendi Então eu vou tentar Manter ele o mais longe de você possível Só que eu preciso da ajuda do Malfoy Porque se ele é tão forte assim Se ele é tão forte assim Eu não consigo derrotar ele sozinho E também eu não posso derrotar ele sozinho Você tem razão Tá fácil Ai O que você está fazendo aqui? Eu vou ficar com ela Você não vai ficar com ela não Ela é namorada do meu amigo Vai Cai fora Ela não está namorando Ela está namorando Se você não está Helena Sim Eu estou Olha lá Viu moleque Já não deu para você Cai fora É o moleque Que eu vou matar ele agora Ah Você não vai matar ele não Ele é meu amigo Se você relar a mão nele Ah Você está perdido Eu vou torturar ele Depois você Ah Você acha que é quem? Sabe porque tem asinha vermelha E um chifrinho na cabeça E você está se agindo bombonzão Ai Ai Sai daqui Vai Eu vou voltar Vai Cai fora Você não vai voltar não Vai 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 embora Ai Eu vou tentar dar um beijo nela É Tá Helena Eu consegui espantar ele mais uma vez Mas certeza que ele vai vir Ele é bem persistente Por ele se achar tanto O bom é que ele não está querendo encrenca Ele só quer ficar perto de você Esse é o problema Sim Isso mesmo Se o Malfoy chegar e ver alguma coisa dessa Nossa O Malfoy vai quebrar a cara dele O Malfoy vai É perigoso Até ele quebrar a cara do Malfoy Mas o Malfoy vai dar uns pés do ouvido nele E ele vai Sim Tá mas Calma É que barulho que estranho Eu vi alguma coisa aqui Calma aí Ele Ai Tá me Ai Helena Corre pra lá Helena Vai pra lá Ai Calma eu vou ficar aqui Vai Vai pra lá Eu estou indo Vai Corre pra lá Ele está por aqui Tem que usar poderzinho De ficar invisível Né moleque Você não é um vampiro tão forte assim É Eu não sou tão forte Então fica aí Fica Desinvisível Aí que você vai ver Eu te dar umas porradas Ele está com muito medo Aqui você moleque Vem cá E aí O que você está se achando aí Malandrão Você não vai conseguir Quebrar isso daqui Ah não Não vou Aí ó Consegui Vai O que foi Ah está se prendendo Porque não é bom o suficiente Tá Eu preciso chamar o Malfoy O mais rápido possível Malfoy 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 cadê você Cara Ei Malfoy Eu preciso Ele me prendeu Helena Helena Corre Socorro Não Agora ela vai estar comigo Helena Corre Ele está tentando dar um beijo nela Eu vou ter que dar um soco 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 nela Ainda bem Seu filho está fazendo muita graça aqui O que? Meu pai É Seu pai chegou Corre Aqui é Drácula Ele É Acho que ele tem medo do pai dele Helena Helena Ele conseguiu beijar você ou não? Não Ai ufa Ele só tentou te beijar Mas eu Eu fingi que o pai dele estava aqui Veio na primeira série E ele nunca conseguiu Ainda bem Mas olha É o seguinte Eu falei que o pai dele estava aqui E ele correu Eu vou tentar ligar para o Malfoy E você fica aqui esperando ele Tá bom? Tá bom Não conta nada para ele por enquanto Porque Senão ele vai ficar muito bravo Tá bom Depois eu conto para ele Tchau Ai beleza né Pessoal Esse vídeo está sendo patrocinado Pela Landhost Que é um site de hospedagem De Minecraft E de sites também Se você está afim de criar O seu servidor Para jogar Ou criar seu servidor de minigames Ali é o lugar Para você comprar A sua rocha de qualidade Primeiro link na descrição Do vídeo aí Bora lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto